Estamos trabalhando um esforço concentrado do governo do estado, coordenado pela secretaria chefia de gabinete do governador e que está promovendo uma interação constante com a população. E desta feita nós estamos oferecendo a possibilidade da população do Rio Grande expressar sua opinião a respeito das prioridades das políticas de trânsito. Nós desenvolvemos durante esses dois anos uma série de atividades, conferências e estipulamos uma política e um plano de ação. E deste plano de ação retiramos 32 medidas que elencamos, além de outras que a população também pudesse acrescentar. E foram mais de 200 mil pessoas que participaram mostrando o interesse desse tema, as pessoas estão preocupadas e nós estamos procurando unir os esforços do executivo, do legislativo, do judiciário, os esforços da sociedade organizada para que a gente possa a partir daí então construir as melhores políticas, construir ações efetivas para reduzir o número de mortes no trânsito que tão trágico tem sido para todos nós. Eu na minha família tenho o exemplo, meu pai morreu de centro de trânsito e assim todos nós vamos pensar, tem alguém na nossa família que sofreu com isso. Então é um trabalho que está sendo feito. E já podemos dizer que é a maior consulta pública via internet já realizada no Brasil. Olha, é sensacional. Mostra a importância da ferramenta e mostra o que o tema chama a atenção. Aqui tem então dois temas, né? São 32. Estudar a criação e a criação do depósito tecnológico, surgir a aprovação do contra dentro da trem, uma possibilidade. A outra motorista com excesso de multa deve ter carteira definitiva e deve ser obrigado a iniciar o curso. Então vamos escolher essa opção. Isso? Computado. Computado. Muito bem. Muito bem. Então essa é a nossa estrutura aí. Parabéns pelo trabalho, muito bacana. Um trabalho que o senhor tem feito também. Obrigado. Obrigado.